Caridade, o alimento do corpo e da alma. Na psicografia de Francisco Cânido Xavier. Servir sempre. Se procuras a extinção das dores por onde vais, mantenha a disposição de servir um tanto mais. Sofre crises a granel e impedimentos gerais. Para vencê-los, não fujas de servir um tanto mais. Pretendes viver acima das aflições em que caís? Não desertes do dever de servir um tanto mais. Carrega as lutas em casa, provações descomunais. Por tua paz, não desistas de servir um tanto mais. Encontra as pedras, injúrias, ofensas, erros brutais. Não te afastes do programa de servir um tanto mais. Tua vida necessita de mudanças radicais? Não menosprezes os ensejo, de servir um tanto mais. Angústia do coração em tempestades morais. Inventa novos recursos, de servir um tanto mais. Se quiser atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca é demais. Casimiro Cunha Amém, as chamas, carregas nem a quem éний. Legenda Adriana Zanotto